A única forma que temos para prevenir a dengue é não deixando água parada, evitando a formação de criaduras do mosquito. O mosquito transmissor da dengue é o Aedes aegypti, e ele consegue identificar situações onde pode acumular água e nesses recipientes ele põe seus ovos, como, por exemplo, pneus, vasos de plantas, piscinas em desuso. Então todos esses locais onde posso acumular água por objetos descartáveis não devem ser deixados em meio ambiente e sim retirados para que não seja um criaduro do mosquito. Portanto, evitar essa formação de criaduras é a principal forma que nós temos para evitar a doença. Combater a dengue é um dever meu, seu e de todos. Portanto, vamos participar!